É isso aí tropa, tomar a vacina aqui hoje na UFPE E tomar aqui a vacina na UFPE e agora de partida pra casa, graças a Deus Tomei a primeira dose desta vacina Nesse pequeno rolezinho aqui, Recife, Pernambuco, UFPE A primeira dose foi tomada, tropa, graças a Deus, glória a Deus, muito obrigado Senhor E vamos acompanhando um pouquinho aí do vídeo dessa área aqui Essa área é muito bonita, a faculdade Universidade Federal de Pernambuco Reformando ali a concha acústica Aero-cob Aero-cob É isso aí tropa, é isso aí família Uma chuva, uma chuvinha de leve pra abençoar Papai do céu está nos abençoando com uma chuvinha top demais Aero-cob Eita, que a chuva tá engrossando, família. Tem um cantinho aqui pra estiar. Uma vacina no Drive Tour da UFPE. A data de hoje é 3 de julho, 3 de setembro de 2021. Daqui a aproximadamente 3 meses, irei tomar a segunda. Glória a Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E um abraço. Fui!